A partir de hoje, o Céu das Artes de Ibiriguim realiza a primeira Feira do Livro. Quem tá por lá é a Jéssica Tabas e conta tudo pra gente como vai funcionar essa feira, Tabas. Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, a primeira Feira do Livro do Céu das Artes de Ibiriguim vai funcionar da seguinte forma. O pessoal não só da cidade, mas também da região tem que vir até o céu que fica no bairro Cidade Jardim. Aqui o pessoal vai poder pegar livro emprestado, levar pra casa ou até mesmo ler aqui que o pessoal preparou todo um ambiente agradável, com puff, sofá, pra o pessoal se sentir realmente em casa. Além disso, tem também oficinas e palestras que vão rolar até o fim dessa semana. Vou mostrar pra vocês que a gente tá num estande aqui, vou pedir pro Júnior Mazarim mostrar, um estande todo preparado com diversos livros, viu? E o Casa Grande pessoal vai poder realmente fazer essa troca bem bacana de conhecimento que é importante pra nossa vida, afinal, leitura é tudo de bom, né? Vou conversar com a Patrícia, que é a chefe de recriação cultural aqui do Céu. Patrícia, a primeira vez que vocês resolvem fazer essa Feira do Livro, vocês sentiram essa necessidade de incentivar a leitura, principalmente aqui na região? Boa tarde a todos. Na verdade, essa necessidade a gente percebeu no nosso dia a dia. Então, nós sentimos que devemos despertar e incentivar o interesse e o gosto pela leitura. Nossas crianças estão, assim, com uma pequena defasagem, não em questão de conhecimento mesmo, de estar vindo, estar conhecendo nossa biblioteca, nosso espaço aqui também. Então, a gente fez essa feira pra estar chamando esse público, não só as crianças, os adolescentes, mas sim os pais que vêm com os filhos aqui, pra que eles façam essa leitura, essa troca de conhecimento. Tem a programação hoje, amanhã e sexta-feira. Eu queria que você explicasse o que vai rolar por aqui, porque tem pessoas convidadas pra ajudar nessa experiência toda, né? Isso. Hoje, acontece, no período da manhã das 8 às 11, acontece a Feira do Livro, né? E, à tarde, às 14 horas, nós vamos fazer uma abertura oficial da Feira do Livro, com a presença do nosso prefeito Cristiano Salmeirão, presença do nosso diretor de cultura, o Paulo Bernardes, a secretária de Educação, a Meiriane Beltran, que é a nossa parceira nesse evento, né? E eles vão estar fazendo a abertura e, em seguida, às 14h30, haverá uma contação de histórias com a professora Lu Natal, aqui mesmo, da nossa rede, em Birigui. Amanhã tem palestra. Amanhã nós temos um bate-papo com o escritor aqui de Birigui também, Daniel Giovanni, vai ser um momento muito legal, né? Com ele e nós estamos valorizando os nossos escritores, né? Pra quem tem vontade de confeccionar o próprio livro, também vai poder aprender. Isso. Na sexta-feira, às 14h também, vai acontecer a oficina de confecção de livros artesanais. Essa feira vai ser ministrada... Desculpa. Essa oficina vai ser ministrada pela Marina, que é a bibliotecária da nossa Biblioteca Municipal, e da professora Eudinalva. Bacana, então. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Olha, Casa Grande, vários livros, comédia, conto, romance, poesia e vários autores, viu? Tem Luiz Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, Augusto Cury. E olha, eu já separei o meu, que eu vou ler da semana, que eu tô precisando voltar a ler, viu, Casa Grande? Elizabeth Gilbert, comer, rezar e amar a minha cara, né? Exatamente. Legal, viu? Obrigado pela sua dica. Boa leitura pra você. Eu vou terminar essa semana o que eu tô lendo, que são correspondentes, um livro aí sobre bastidores do jornalismo. E eu vou terminar essa semana.